Moendo as folhas do soja aí, ó, defenda. Coisa séria. Olha aí no chão como é que já tá. Meu Deus. Umas folhas aí do soja já moeram, mas torcer pra que diminua e vai se acalmando pra não dar cagada pior. É isso aí, pessoal. Chegou a chuva pra molhar aí as lavouras nossas. Graças a Deus, tá chovendo. Deu umas pedrinhas no começo, mas agora tá chovendo bem. É isso aí, pessoal. Graças a Deus tá derramando água aí do céu. Chuva, graças a Deus. Deu umas pedras aí no começo, mas agora já normalizou e tá indo a chuva. Chuva mesmo, graças a Deus. Olha aí, turmada. Já tá correndo água aí na estrada. E a calha também já tá desaguando água aí, ó. Deu mais umas pedrinhas, tá caindo ainda. Mas vou torcer que seja só essa. Mas ainda tá caindo aí. Olha aqui no piso. Tem pedrinha aí. É isso aí. Vamos se inscrevendo aí no canal, gurizada. Pra acompanhar mais detalhes aí do que a chuva tá molhando aí, beleza? Tá dando umas pedronas grandes. Olha aí, pessoal. Granizo puro agora. Agora é isso aí. Nossa Senhora da Aparecida. Depois do ano, ó. Dá mais bosta na gente. Meu Deus do céu. Fiz cagada. Olha aí, pessoal. Já tá branqueando, mas... Se Deus quiser, tá acalmando aí. E vai tudo normalizar e vai ser só isso. Vamos... Tamo confiante aqui. Eles tão ali. E... Tão tudo louco aí. Meu Deus. E chofei. Mas a chuva continua aí, graças a Deus. Tá chovendo. Aí, piazada. Já deu uma boa acalmada aí na chuva. Graças a Deus o granizo foi bem pouco. É... Não... Não deu problema. Tô vindo aqui olhar quantos milímetros já deu. Ali no pluviômetro aqui. Vamos ver se vai focar. Então, aí, ó. 52 milímetros, mais ou menos. Quase 55. Show de bola, né? Pensa numa chuva abençoada aí. Graças a Deus. E vai chover mais. Porque tá trovejando aí, ó. Olha só. Pode despencar água aí. E agora tá tudo pronto. Bom, pessoal. Hoje já é outro dia. Aqui na gravação. Então, hoje já é dia 30 de dezembro de 2021. E tamo aí. É... A hora que eu finalizei aquela take ali do vídeo. Tinha dado 53 milímetros, né? Então, agora já tá nos 60 milímetros. Então... Completou aí mais 7 milímetros durante a noite. E tamo contente aí que... Vai salvar um pouco das lavouras, hein? Nossa. Eu vou chegar próximo ali... Da lavoura, hein? Daí... Vou mostrar pra vocês... Como tá o troço. Beleza? Chegando aqui. Aqui é bem próximo, então... Já estamos chegando. Olha aqui, pessoal. Então... É... Como previsto, né? Como já era de... De... Conhecimento de todos aí que estavam acompanhando os vídeos. O soja aqui tava bem feio. Tava... Amarelando tudo. Ontem eu... Subi lá pra cima... Olhar o fogo lá na reserva lá... Ambiental ali da usina. Da usina não, é da preservação, né? Então... Tava caimando tudo lá. E... Se Deus quiser aí com essa chuva que deu... Apagou o fogo. Porém, hoje... Passou no rádio aí que... No Rio Bonito, né? Que é a cidade... Tinha dado 18 milímetros só. Então eu não sei se chegou a chuva lá no mato. Pode que ela tenha vindo pra... Só aqui pra nós... Aqui pro lado... Pro lado sul aí pra lá. Porque... Sei que deu pedreira lá pro Porto Barreiro. Teve um lugar lá que foi forte. Aqui também ontem... Deu pedra. Vocês podem ver aqui, ó. Tem... Bastantinha folha que deu uma... Uma picotada. Ó, tem folha no chão aí... Pra vocês verem. Então... Se continuasse aquela pedreira lá... Ia ser feio o negócio aqui pra nós. Porque... O sódio já tá muito... Sensível, né? E daí mais um pelotaz por cima... E... Acabava com tudo, né? Mas aí... Mais um livramento pra nós. Graças a Deus aí. E tá assim o negócio. Vamos... Acompanhar aí ele passar por... Pelo estresse, né? Que ele tava. Então ele vai demorar um pouquinho. Olha aqui. Tem uma mancha bem... Morta. Então ele vai... Demorar aí uns dois dias... Pra ele começar a levar mesmo... O chilema e transportar o floema, né? Aí nos vasos... Vasculares dele. Da planta, no caso, né? Mas já é uma grande vitória ter vindo a chuva. E... As bajinhas aí, se Deus quiser... Vai começar a encher. Olha aí, pessoal. Um pedaço de pasta aqui a gente tem. E... Já mudou aí também a... A coloração. Já tá tudo diferente. É só mesmo quem... Quem é aí da lida... Agrícola que... Sabe o que que uma chuva traz... De diferença aí. É surpreendente o negócio. Você pode... Fazer teste aí... Molhando... Na horta. Qualquer coisa aí. Molha todo dia pra ver. E depois vem uma chuva aí de... 40 milímetros pra ver a diferença que dá. É... Coisa... Extraordinária aí, ó. E a soja aqui... Tá bem bonita. Pelo... Pelo tipo aí. Então... Mas é o que tem que lembrar, né? Aqui, ó. Antigamente era pasto ali, ó. Tinha acho que uns... 10 metros aí... Que fazia... A cerca pra cima, né? E daí... Era pastagem que nem aqui. Daí... Como diminuiu a vaca... Diminuiu duas vacas de leite ali. E a gente... Diminuiu o pasto. Mas tá... Bonito aí, ó. Olha só. As folhas tudo molhadas, né? Você vê. Ontem de manhã era... Nesse horário aí. Mas 7 da manhã eu tava subindo lá pra cima. E quem diria que vinha chuva, né? Barbaridade. Que coisa. Olha aí, ó. É... Tá bonito. Então agora volta os ânimos aí do pessoal, né? Faz parte do troço. Tchau. 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 Tchau.